Onde está muito alto? Onde está muito alto? Olha o que é? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não está? Onde está o núna, que era uma noite com vale? Quando era um novo para dois dias para a ciana? Entra? Isso acaba? Não há uma bolsa? Nela bolsa, né? Essa é uma espécie de Anacleto, eu fui abandonada da Silvia, que é malata C'está algo que devo fazer? Eu tenho certeza que todos os Jecic andam em giro aqui Estou aprendendo um regalo de não-compleado É um amante? É uma bambina com o Flávio É uma tana para os ricos Mas que bello! Agora me serve um ricos C'está um ricos sopra Agora posso fazer a TV? Bom não-compleado! Agora eu assemblo o meu cuscino de fortuna Com a giaca dentro ao porta-sacquapelo Ok E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 3, 2, 1, via! Eu cortei! Aqui está esse paninho, muito bom, muito bonito. E depois fez laboratório de psicomotricidade ligado ao rugby nas escolas. Porque ele também coordina uma equipe de bambina. Como é? Boa! Com a psicomotricidade. Com a cultura perfeita. Não é bruciado, é muito bom. É frucante. Não é bruciado, não é bruciado. Como é, amor, meus piedi podem ser? Eu quero pedir, por favor, me chamar a minha filha, porque senão eu não me supojo. Aiuto! Vai, vai, que torno! Eu estou com a mal. Eu estou com a mal. Atento, mole! Estão me assistindo. Vocês estão brincando? Eu tenho a milagar do meu corpo. Eu estou com a mal. 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 A CIDADE NO BRASIL